Em Alagoas, tá aí a torcida. Caramba! CRB levou 17 mil pagantes e o São Paulo, com a Ademilson. Olha, que que é isso, seu Jair? Olá, gente. Alar, já imbala. Tozin faz um a um. Opa, foi pênalti? Pênalti, sim. O Rogério Céu tá dizendo que não. É reclamo de turma. Ô, homem chato. Todos falam, meu irmão. Pega aí, então pega lá no fundo. Duas derrotas seguidas, hein? Hoje, domingo. E o Diego Rosa faz dois a um para o CRB. São Paulo, se vencer em casa, tá tranquilo, né? Agora vocês vão ver alguns dos principais lances de Tupi e Fluminense, Copa do Brasil, em Juiz de Fora. É isso, seu Jair. É. Tupi tentou. Olha só. Tinha um ali pra empurrar, hein? É, o Tupi deu falta de sorte que tinha um tal de Fred do outro lado, né? Isso é, Fred fazendo 1x0 aos 23 no primeiro tempo, quase 10 mil pagantes. E essa roupa do Fluminense, meio goiaba, né? É, meio boiola. Que isso? Que meio o quê? Boiola. Dá nada. E Fred de novo, ué? O homem tá errado. Fred de novo. E a dupla, Rafael Sobres e Fred, começa, né, gente? Ah, soltaram aí. Aí o Tupi tenta de novo, cruza-lheço. E no segundo tempo. Olha aí, olha quem entrou. Ele, o gordinho, o gordinho, o gordinho, o gordinho. Ex-gordinho. Ah, não, não. Você não viu a prancha dele? Já emagreceu pra caramba. Tupi eliminado. Emagreceu pra caramba e ainda tá gordo. Tá gordo. Gordo é você. Eu não, ele que é gordo. Eu sou bem definido. É um roteiro. Olha aí.